Amado povo de Deus, olhando as videntes de Fátima, as crianças, os pastorinhos, e o que a irmã Lúcia relata sobre a mensagem de Fátima, diz que nesse fim desses tempos, a família seria muito atingida pelo inimigo. Já que o demônio não pode atingir a Deus, ele vai atingir as famílias. Por isso, reze pela sua família e vive o alicerce do amor. Jesus já falou nos evangelhos que a casa sobre a rocha vem a tempestade, o vento se dão contra aquela casa, mas ela permanece firme porque está na rocha. E a rocha é a rocha do amor, é a rocha que é o próprio Deus. É desta forma que você vai viver a alegria da sua família. Um grande abraço e Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.